E hoje é um dia especial, hoje é o dia da dona de casa. O meu abraço muito carinhoso para todas vocês, minhas seguidoras, que se consideram donas de casa. A gente está renovando agora o meu banheiro e eu vou te mostrar. Uma das coisas que mais me irritam aqui em casa é, claro, eu tenho muito cosmético, muita coisa para cabelo e não estou conseguindo ajeitar isso, tem uma bagunça isso aqui, vou te mostrar. Agora vem, a minha filha está ficando mocinha, já vai colocando as coisas dela aqui, tá vendo? Então, quando a gente entra no banheiro, como não tem porta aqui em cima, fica essa confusão. Tem algum jeito de melhorar isso? Tem algum tipo de organizador? Ou você acha melhor arrumar por couro, por tamanho? O que está me incomodando demais? Bom, vamos partir já com a polêmica. Muitas profissionais da organização são contrárias a guardar maquiagem dentro do banheiro. Mas eu acredito que cada caso é um caso e merece ser avaliado individualmente. Neste caso, ela tem um banheiro bem amplo, com um bom sistema de ventilação, então não vejo problema algum em manter aquela maquiagem ali. Agora, como organizar todos aqueles produtos? Bom, a minha dica é produtos organizadores. Nós temos uma vasta, uma variedade, assim, enorme de produtos organizadores para fazer, principalmente, a organização de produtos cosméticos. Então, o que devemos avaliar naquele caso? É a profundidade de cada prateleira. Então, nós devemos procurar caixinhas que se encaixem dentro daquela profundidade. E separar todos os produtos por categorias. Em cada caixinha organizadora, nós vamos colocar todos os produtos da mesma categoria. Patrícia de Deus, olha essa bagunça. Pelo amor de Deus, mulher. Me ajuda, Patrícia. Eu não sei o que fazer. Já tentei de tudo, mas o negócio aqui está ficando sério, Patrícia de Deus. Oi, Leonísia. Muito obrigada pela sua participação. E agora, vamos organizar esse armário com muita calma. E vamos fazer uma parte de cada vez, porque é assim que tem que ser feito. Eu sugiro que você comece lá em cima, onde você tem a sua roupa de cama. Roupa de cama, normalmente, quando você tem conjuntos, a minha dica é que você dobre todas as peças, uma dentro da outra. Porque na hora de trocar a sua roupa de cama, você pega aquele pacotinho e já está tudo ali dentro. Isso facilita muito a sua vida. Caso a sua roupa de cama seja separada, não seja um conjunto, em conjuntos, você pode fazer uma pilha só de lençol de baixo, uma de lençol de cima e uma só para as fronhas. A mesma lógica serve também para as toalhas. As toalhas de banho e toalhas de rosto. Agora, o que falar dos cabides? Eu vi que você tem cabides irregulares, cabides que não são iguais. A minha dica é padronizar os cabides. Porque os cabides, eles têm formatos diferentes, medidas diferentes, cores diferentes. E quando você padroniza, coloca tudo ali do mesmo modelo, mesmo material, mesma cor, isso te dá aquele toque de elegância, de harmonia no seu armário. E para começar, vamos selecionar todas as roupas que você não usa mais. Tem alguma coisa ali que você não gosta, não serve mais para você, que tem anos que você não usa? Pois é, chegou o momento de descartar isso aí. Selecionar o que pode ser doado ou o que deve ser realmente eliminado. E só depois é que você vai passar a distribuir novamente as peças no armário. E como distribuir essas peças no armário? Depende, isso depende do gosto de cada um. Tem gente que gosta de fazer pela escala de cores, começando da cor mais escura até a cor mais clara. Tem gente que prefere distribuir as roupas em base ao comprimento das peças. Começando das peças mais longas até as peças mais curtas. Isso depende do gosto de cada um. E o que fazer com as roupas dobradas? Bom, quando você deve dobrar as suas roupas, eu sugiro que você dobre com gabaritos para dobras padronizadas, porque vão ficar todas as peças dobradas na mesma medida. Se você já tem os seus gabaritos, é hora de usá-los. As camisas masculinas, as camisas maiores, as blusas de lã, aquelas blusas que têm mais volume, você pode usar o gabarito maior. E depois, para as peças menores, os gabaritos menores. Nas gavetas, eu sugiro que você coloque todas as peças na posição vertical, porque dessa forma você economiza espaço nas suas gavetas e fica tudo muito mais fácil de se ver. Oi, Patrícia! Tudo bom? Tô aqui direto da minha cozinha e eu vou te contar qual que é o meu probleminha aqui. Todos os meus mantimentos estão aqui nessa prateleira, nessa muvuca, né? E eu até tentei colocar algumas coisas em vidros e tirar da embalagem, mas ainda tem várias coisas que continuam na embalagem, enfim. E eu não sei como que eu posso organizar isso aqui para parecer um pouquinho mais organizado. Aqui estão, ó, minhas cacau, minhas comidas de passarinho. E eu até tentei, ó, esse entreveiro, ó, comprar essas canetinhas organizadoras, é para escrever o nome, mas olha só como fica feio. Depois eu não comprei mais nada para organizar. Tenho esses potinhos aqui que são mais fáceis de empilhar um em cima do outro. Aqui uns temperos que a gente não usa muito. Uns enlatados. Então, o meu probleminha é essa prateleira que fica aberta, que a bagunça dá para ver. Eu queria que ela ficasse menos bagunçada, parecesse menos, assim, caótica. E será que você pode me ajudar? Júlia, muito obrigada pela sua participação. Bom, respondendo aqui a sua pergunta, como manter uma dispensa organizada e prática para o seu dia a dia? A minha dica é categorizar. Você tem uma dispensa com cinco prateleiras. Por exemplo, naquela prateleira lá no alto, a primeira prateleira, eu colocaria os eletrodomésticos. Em seguida, eu colocaria, por exemplo, o setor das comidas, dos alimentos que você usa para fazer seu almoço e sua janta. Arroz, feijão, macarrão, lentilhas. Todos eles em potes herméticos, de preferência, no formato quadrado ou retangular, porque é o formato que mais favorece quando você tem pouco espaço. Na prateleira inferior, eu colocaria, por exemplo, todos os alimentos usados no café da manhã e no lanche da tarde. Pães, bolos, biscoitos, café, chá, achocolatados. Todos eles em caixinhas organizadoras ou em bandejas. Na prateleira inferior, eu colocaria, por exemplo, as suas farinhas, farinha de mandioca, de trigo, as sementes, semente de chia, semente de girassol. Na prateleira inferior, eu colocaria aqueles alimentos que você usa raramente. Algum ingrediente que você usa para uma receita específica, mas não de uso cotidiano. E por último, na última prateleira lá embaixo, eu colocaria os alimentos pesados, ou seja, caixas de leite, garrafas de suco, ou então, em duas bandejas separadas, em duas caixinhas organizadoras separadas, as conservas. De um lado, conservas doces, por exemplo, as frutas em conserva ou as marmeladas. E do outro lado, em uma outra bandeja, as conservas salgadas, por exemplo, o atum, o milho verde, aquelas verduras em conserva, maionese, ketchup, aquelas coisas quando você, antes de abrir, né, quando você compra do supermercado, você pode manter ali em uma caixinha organizadora específica para as conservas. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, e se você também tem dúvidas em relação à organização, manda para mim a sua pergunta, que eu vou responder. Um beijo e até o próximo. Admiro muito o seu trabalho, acho muito legal. Um beijão para você, um beijão para todas as donas de casa, e organizamos nós. Feliz dia da dona de casa.